What's up y'all, how you doing? It's your boy Dog from EBF Academy about English Black Friday and guess what? We're gonna talk about this little something. I know, it seems to be easy, mas nunca te ensinaram dessa forma. Ou se ensinaram, será que você tá aplicando isso da forma correta? Alright, so pay attention to how to use A and N. Are you ready? Let's go! Bom, então a gente já sabe que o A e o N são artigos indefinidos da língua inglesa. Peraí, peraí. O que é artigo indefinido? Artigo é aquilo que vem antes do substantivo. A casa. A é um artigo. Beleza? Então assim, os animais. Esse os é um artigo. Só que eles são os artigos que definem, né? Então assim, os animais. Não é qualquer animal aí, é os animais que estão no zoológico. Então eles são os artigos definidos. Em inglês é o the, que pode ser pronunciado como the. Por exemplo, a gente pode falar the apple, mas a gente pode falar the car. Beleza, mas o vídeo não é sobre o the. Porque a gente vai falar sobre os artigos indefinidos. Artigos indefinidos em português, um, uma, uns, umas. Em inglês, a gente só usa A e N para substantivos no singular. Contáveis no singular. Beleza. Teacher, já conhece isso aí. Você falou que ninguém tinha me ensinado isso? Já me ensinaram sim. Alright, alright. Só que provavelmente te ensinaram que a gente usa A antes de consoantes e N antes de vogais. Foi ou não foi? I know. Então antes da gente ir para a cereja do bolo, já dá seu like. Mande esse vídeo para um amigo, para uma amiga que está precisando saber disso. E não se esqueça, eu vou deixar um desafio aqui para você no final do vídeo. Para você escrever algumas frases. Para a gente ver se realmente você aprendeu como que a gente usa A e N. Beleza? So let's see the examples. Alright, so hold on, hold on, hold on. Before we go for the examples, let me teach you this. Na verdade, esse A antes de consoantes não é da letra em si. Esse A, ele é usado antes de sons de consoantes. Então presta atenção, porque algumas palavras começam com a letra, que é uma vogal, mas o som que é produzido ali é uma consoante. Então a gente vai usar o A. E a mesma coisa acontece quando a gente fala sobre o N. Porque disseram que o N é usado antes de vogais. Calma. Ele é usado antes dos sons das vogais. Então às vezes a gente vai ver uma consoante lá, só que essa consoante, ó, não tem som. E aí a gente vai começar com o som de vogal. E aí o que que acontece? A gente precisa colocar o N. Então se a gente for só através do grafema, que é a escrita, a gente vai se perder nessa regra. Porque essa regra não é uma regra de escrita, é uma regra de fonética, de som. Now we're ready for the examples. So you repeat after me. Let's go. Ok, so the first example here is this word. Hour. Hour. De hora mesmo. E você, ó, uma hora daqui até Nova York. So, from here to New York, we will spend an hour. An hour. Então olha só, o hour tem um H lá. Mas esse H, ele é uma silent letter. A gente não pronuncia. Então a gente começa com o som de A. E A é um som de vogal. Por isso que a gente fala an hour. Beleza? Então eu vou te dar vários exemplos com N e vários exemplos com A. First, you listen and then you repeat after me. I have my list in here. Let's go. You repeat. An hour. An hour. Good job. An honest person. An honest person. An orange. An orange. An egg. An egg. An egg. Conseguiu perceber que a gente consegue juntar essas palavras? Olha só, se a gente tivesse um som de A, a junção ia ser muito mais difícil. Por isso que não fica assim, ó. A orange. A orange. Não, esse N, ele entra pra fazer essa conexão. Pra fazer esse linking sound. Por isso que a gente fala An hour. An honest person. An orange. An egg. An umbrella. An umbrella. An honor. That's an honor to be your teacher. That's an honor to be your teacher. Honor. Já te dei o exemplo aí, ó. Usei an honor em uma frase. É isso aí que eu quero fazer com você. Esse é o seu desafio. Todos esses exemplos aqui que eu tô te dando, escreve aqui uma frase usando. Vamos ver como é que vai ficar seus exemplos. E aí a gente vai fazer uma avaliação lá e vamos ver se tá tudo certinho. Beleza? Alright, let's continue with the examples. So this one here is an elephant. An elephant. The next one I have is an engineer. An engineer. An interesting movie. An interesting movie. Olha como é que a gente conseguiu juntar o in com o i de interesting. An interesting. An interesting movie. The next one is an amazing destination. An amazing destination. Good job. And the last one is an awesome person. An awesome person. Beleza. Então a gente tem vários exemplos aí com in. O que você precisa fazer? Você vai escolher cinco desses exemplos pra você escrever aqui exemplos com an. Beleza? Vamos pra a. A gente tem aqui. You repeat after me. Let's go. A human. A human. Ah, teacher. Pera aí. Eu já ouvi falar que às vezes eu posso pronunciar como a. Pode. Sem problema. A human. A human. No problem. Ok? Let's go. A uniform. Pera aí, teacher. Uniform? Porque you é uma vogal, né? Não. Na verdade a letra é. Mas o som é o som de glide do y, que é um y. Isso é um som de consonante. Por isso que a gente fala a uniform, a unique, a European. Olha, o mesmo som de glide, ó. Y, y. A gente não fala an European. É a European. A European. Ok? Next one is a university. A university. A utensil. A utensil. Então, um utensílio, né? Que você usa na sua cozinha, lá. Colher, garfo, faca. A utensil. A utensil. Alright. The next one is a hotel. A hotel. E olha só. Essa palavra é muito importante. Porque a gente não vai colocar a tonicidade, a força, na primeira sílaba. É na segunda. Então, não fale a hotel. Na verdade, a gente pronuncia a hotel. A hotel. Alright. The next one here is a hospital. A hospital. A hospital. A hospital. Good job. The next one is a one-way ticket. A one-way ticket. And the last one here is a yellow cab. A yellow cab. Olha o som do y aí, ó. Yellow. Por isso que eu usei a. Porque y é um glide, que é o som de uma consonante. A yellow cab. A yellow cab. Good job. And this one here is a bonus. A bonus. Or a bonus. Você já ouviu falar a palavra erva em inglês? Então, assim, você vai para o sul do Brasil e aí você vai tomar um chimarrão e você tem que comprar erva mate. Erva em inglês se fala herb. No inglês americano é herb. O H, ele é silent. Mas se você estiver usando o inglês britânico, eles falam hub. Hub. No inglês americano, an herb. An herb. No inglês britânico, a hub. A hub. An herb. A hub. A mesma coisa. E por que a regra não se aplicou aqui, baseado na escrita? Porque é uma regra de som. Beleza? Então, seus comentários aqui com os exemplos. Vamos ver se você consegue contextualizar todas essas expressões que a gente usou. Com A e N. I hope you enjoyed this video. I'll see you in the next one. Bye. So, this one here is an elephant. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.